Nome dessa loja é Star Fox, aqui eles trabalham com celular, trabalham com celular, com linha, facilita até quantas vezes meu amigo? Nove vezes. Repita! Nove vezes. Repita! Nove vezes. Deixa eu ver, tá? Deixa eu falar mais uma vez, vai de novo. Nove vezes. Pronto, já sabe. A gente vai mostrar o preço de aparelho com linha, linha São Paulo, né? Vamos começar por qual? PT? PT 550, pra quem quer gastar pouquinho. Nove de quanto? Nove de 184. Nove de 184, gente. Aqui olha, também, pra quem quer gastar pouquinho, o DPC 650, nove de 215? Nove de 215 reais. Nossa Senhora! Light 2, Motorola também com linha, nove de quanto? Nove de 250. Nove de 250. Quer ver o Elite? Vem cá, deixa eu mostrar aqui na minha mão. Elite, você tá fazendo por quanto? Nove de? 299 reais. Nove de 299 reais. Elite completo da Motorola, sai falando na hora. E aqui, ó, na minha mão, chega pertinho, opa, esse daqui é o Star, né? É o Star Trek, seis mil. Seis mil, seis mil. Saindo por nove de quanto? Nove de 308 reais. Gente, ó, eles já atendem de segunda a sexta, das nove até as dezenove. Sábado, das nove às quatorze, domingo, não abre. Endereço do Star Fox, rua... Doutor Martínico Prado, número 26, quarto andar, consulto 45. Telefone. 222-7788. Diga, faça assim, levante a mão direita e faça pra direita e pra esquerda. Isso é um tchau. Tchau. Star Fox. Tchau. Tchau.